notícias ao vivo na rádio boca de litro alô bom dia você que tá sintonizando com a gente muito bom dia aquele abraço gostoso demais tá obrigado por você tá divulgando aí o nosso trabalho da web rádio tv boca de litro só o nome que é esquisito mas o pessoal que trabalha é todo mundo normal tá bom olha ontem ontem à noite uma moto bróis foi roubada tomada de assalto a ler no espaço cultural né segundo o proprietário informou que os elementos levaram seu transporte sentido vila nenzim a placa da moto é o x t 0 c 5 8 é uma bróis preta tá bom você que tiver informações é só entrar em contato com 190 5º batalhão de polícia militar de barra do cota é o que a gente vem dizendo divulga aí tá chegando o período de carnaval a coisa vai ficar pior se não houver se não houver um trabalho mais intenso da polícia militar nas ruas de barra do corda em horários estratégicos assaltos a mais vão ocorrer tá o que a gente tem que dizer é que a polícia tem que arrochar a questão de punição nos períodos de festas você vai beber fica em casa pega o moto táxi chama um colega dá o carro pro teu colega que não que não bebe voltar dirigindo pra ti aí tu enche o pito meu irmão e deixa vazar pelo ouvido tá bom olha aqui a gente deixa você bem informado muito bom dia hoje é terça-feira e a gente vai tá informando você durante todo o dia rádio web tv boca de letro deixando você sempre bem informado se liga na frequência na melhor cidade rádio boca de liso e aí e aí